Isso é Banda Sonho, RL Menino, bora balançar! Chama, 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 chama o Rivação! Bora Suíga Menino! Bora Caxias! Menon e RL Multimarcas! Menon e RL Multimarcas! Esquece por favor, não dá mais só voltar atrás Não sei de sofrer por você, não te quero Vou me deixando aqui e não me disse que era o fim Vamos ser felizes, não te quero Esquece por favor, não dá mais só voltar atrás Cancei de sofrer por você, não te quero Vou me deixando aqui e não me disse que era o fim Vamos ser felizes, não te quero Bora balançar! Renato de Secretaria de Cultura Nosso patrão, Léo Barata Prefeito Pabllo Gentil Vitor da Secretaria, galera da Secretaria Associação dos Músicos também Aquilo é braço O nome dele é Raimundão E tá tudo bem E bem na que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E 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 eu te peço, então volta É o Ortega nas terras Meu patrão é de mar Bora balançar, negão Chama de mais sucesso É banda, som, RL Ao vivo No som, Jô, Kaji, Ké Ei, 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 ei Oi, 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 oi Mas tá rolando o comentário que ela Tá me chamando pra gente Te divertir pra gente Fazer o plano Tá ligado com a sua RL? Vai botar pressão Hoje eu quero tu pelada Em cima do meu corpo Marca pra nós se ver Pode ser pra fever Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu te amarro De quatro, tu joga o rabo Sequem, de toma, toma, sequem De vapo, vapo, de quatro Tu joga o rabo, de quatro Tu joga o rabo, sequem De toma, toma, sequem De vapo, vapo, de quatro Tu joga o rabo, de quatro Tu joga o rabo, sequem De toma, toma, sequem De vapo, vapo, de quatro Tu joga o rabo, de quatro Tu joga o rabo, sequem De toma, toma, sequem De vapo, vapo, de quatro Tu joga o rabo, de quatro Tu joga o rabo, sequem De toma, toma, sequem De vapo, vapo Eita! O meu prefeito é 10. É fácil gentil. Tamo junto. E mistura. Ei, 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 ei. Oi, 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 oi. Poxa. Por onde tu andas que não vem mais viver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se vá ter saudade em me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais viver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se vá ter saudade em me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou me chamar de papazinho quando você precisar A festa tá boa, a festa tá bonita Vem Sonho R.L Sonho R.L Sonho R.L